Oi pessoas, então eu tô aqui pra tá fazendo um vídeo genérico. Eu peço que vocês arrumem sua coluna, porque dessa forma que você está sentado, ela não faz sentido, sabe? Tira o pé da mesa e senta direito, pelo amor de Deus, obrigado pela sua atenção. Eu queria tá conversando um pouco aqui com vocês, talvez, eu não sei. Eu tava pensando muito aqui, eu acho que eu vou parar um pouco de fazer esses vídeos que eu tô fazendo atualmente, só um pouco mesmo e tal, mas eu vou dar uma acalmada e vou começar a fazer esses vídeos mais genéricos, porque dá menos trabalho, eu não sei muito bem. E também, talvez, dessa forma eu consiga manter uma frequência melhor. Eu não tô falando que vai parar os vídeos que eu faço atualmente, como aqueles vídeos aleatórios de eu visitando sites aleatórios, uma gameplay genérica e os vídeos de humor, como esse aqui, porque humor, né? Esse vídeo ele não vai ter muita edição, vai ter só uma gameplay genérica de fundo, porque eu quero. Eu acho que eu hoje eu tô enrolando demais, eu tenho uma explicação por que eu tô enrolando demais. Eu não sei se você sabe, mas o YouTube, ele agora tá priorizando pessoas que postam com frequência e com vídeos longos, mais ou menos, faz um bom tempo, na verdade, não é de hoje que ele tá fazendo isso, mas não é que isso seja ruim e tal, mas eu acho que ele poderia tá focando em mais qualidade e menos números, porque ele só foca em números esse YouTube, eu odeio o YouTube por causa disso, mas ao mesmo tempo que eu odeio o YouTube, eu gosto do YouTube, então fica neutro, então chega de enrolação, né? Porque eu tô tentando enrolar esse vídeo pra dar pelo menos, pra dar pelo menos 50 minutos de vídeo, mas é porque eu quero que esse vídeo fique com 50 minutos pra eu tentar colocar pelo menos um anúncio nele, né? Porque eu não sei se você sabe da nova política, que o seu vídeo ele tem que ter pelo menos 50 horas pra você colocar ao menos dois anúncios, é, eu não sei, não faz nem sentido, falando agora, mas bora logo pra, pro que vocês estão esperando aí no título, né? Quanto eu finalmente recebi nesse YouTube, né? Quanto o YouTube ele me pagou, e é um valor simples, né? Eu acho que não tem muito segredo, ele me pagou o mínimo, que são 100 dólares, se você veio por causa disso, pode já sair, tá aí na tela aí passando, só pra deixar claro, eu já tirei ele faz um tempo, mas eu acho que eu só quis fazer vídeo agora, porque não faz sentido eu fazer vídeo ainda, porque eu nem tinha nem recebido ainda, e demorou pra caramba pra receber, O YouTube ele é muito atrasado em questão disso, velho, não faz sentido, e também eu tava vendo os vídeos no YouTube falando que tinha uma taxa de 20 dólares, e os caramba, 4 ou mais, e como eu sou um hacker atualizado, eu bolei uma estratégia de não ter essa taxa, e a minha estratégia foi bem simples, a minha estratégia foi não ter estratégia, Agora, agora chega de enrolação, né? Eu sei que você só veio pra ver o quanto eu recebi, então é isso aí, eu sei que esse vídeo foi um pouco curto, então provavelmente ele vai, ele vai acabar indo pros confins do inferno, junto com a minha alegria, se o meu vídeo ele for pro inferno, minha alegria também vai, porque é triste, né? Ver um vídeo assim, que você não trabalha, que você não tem dedicação nenhuma, ir pro inferno, é triste, eu sei que é triste, mas agora eu tô aqui no meu quarto falando alto, às 4 horas da manhã, e bem possível que minha mãe vai vir aqui, ela vai me dar umas chineladas, e vai falar pra eu me suíça, brincadeira, mas bem que ela podia fazer isso, porque eu acho que não tem problema, ela falar pra eu fazer isso, porque eu acho que eu fazeria com o maior gosto, sabe? Eu acho que minha mãe tem um gosto peculiar, né? Eu, eu não sei, não, mas agora é sério aqui, né? Chega desse humor tóxico do que eu tô fazendo aqui, com piadas autodupreciativas contra a minha pessoa, e vamos focar em, não, agora eu não vou focar em nada, agora esse vídeo ele vai acabar, porque eu tô vendo aqui que já deu muito tempo de áudio, que eu tô gravando, velho, muito tempo mesmo, então é isso aí, até mais.